Aqui agora, vou mostrar pra vocês a expectativa desse povo do Recife. Tá um calor aqui, 30 graus. O negócio que eu vou falar pra vocês, que é o seguinte. Mostra aqui, Javier, olha aqui, ó. Agora vira pra lá, Javier, vira pra lá um pouquinho. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, é que eu tô mais perdido aqui, que cego em tiroteio. Eu não conheço a cidade. Eu queria mostrar pra vocês Recife, mostrar alguma coisa curiosa, mas eu não conheço a cidade. Eu vou fazer o seguinte. Vou andar um pouquinho, tem um pessoal jogando capoeira ali. Vamos ver se a gente encontra alguém que possa dar uma mãozinha pra gente. Vou mostrar a cidade pra vocês, porque não adianta nada. Eu sou de Campinas, São Paulo. Ah, rapaz, pera um pouquinho, vem cá, vem cá, Javier, vem cá. Encontrei uma grande figura aqui. Olha aqui quem eu encontrei. Grande Jota, coi. Tudo bem, tudo bem. Você tá tudo bem? Tudo bem. Rapaz, eu tô querendo mostrar a tua cidade e não conheço que eu sou de São Paulo. Olha quem é que eu encontrei. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora você vai me ajudar nisso aqui. Com a sua discussão. O Recife é comigo. Vem cá, Lula, vamos lá. Vem cá. Javier também, é um prazer, né? A gente precisa cumprimentar o cinegrafista. Como é que vai, Lula, tudo bem? Você tem que dar uma de Sérgio Lira, né? Vem cá. Isso é um avião, viu? É um avião, né? É isso aí. Nós vamos aqui pra pracinha da Independência. Essa é uma pracinha da Independência. Aqui se concentra o chamado comércio da Zona Franca, né? Você pode observar que se nós chegarmos aqui, vai todo mundo... É um contrabando, né? Oh, correndo de medo, meu irmão. Tudo contrabando, né? Tudo contrabando. A mesa da Zona Franca é uma conversa, é tudo contrabando. Pois é. Então vem cá. Vê só a carreira desse povo aí quando a gente chegar ali junto. O pessoal que tá vendendo material da Zona Franca. Olá, moçada. Tô só de São Paulo aqui, me acompanha agora. É o Luiz Cearado aqui agora, meu irmão. Eu te falei, né? Mas vamos falar. A gente tá brincando aqui, vem cá. É uma brincadeira. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol aqui. Cadê a torcida brasileira aí, ó? 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Tá fraco, 2 a 0. A gente vai passando aqui na calçada da Zona Franca. Como vai? Tudo bem? Mas, Lula, foi um prazer enorme encontrar você. Agora, pra mostrar, sem medo, sem medo. Falando de Brasil. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Seleção brasileira. Como é que vai ser aí? Vai ser 3 a 0 pro Brasil. O Brasil vai meter goleado naqueles homens. É mesmo? Com certeza. Como é que é? Ele vai apanhar de 3 a 0, não tem certeza. É Brasil e não nego. Vai apanhar de 5 a 0. 5 a 0 o Brasil? É. Vai apanhar de 3 a 0 da Bolívia. Mas o que que tá ruim no Brasil aí, ó? Porque tá ruim demais aquele jogo. Vai apanhar de 3 a 0. Barreira. Tem que sair barreira ali. O que tem que sair ali é barreira. Barreira? Não é nem a barreira, é barreira. E tem que entrar no tele. A barreira tá ruim. Fora a barreira, né? É, fora. Bom, essa é a Zona Franca aqui do Recife. Nós estamos chegando aqui no local onde se concentram os emboladores. O pessoal que faz embolada, tudo, né? O pessoal canta, né? O pessoal canta, né? Que beleza, hein? Olha só. Olha que beleza. Olha só, Javier. O Brasil é meu lar, foi o lar que eu nasci, foi lá onde eu aprendi inglês, quem veio contar. O Brasil é meu lar, foi o lar que eu nasci, onde eu aprendi inglês, quem veio contar. O Brasil é meu lar. Lua nova companheiro, pode subir a ladeira, na seleção brasileira, nós dois é quem vai falar. Aí eu vou falar de barreira, para mim não tá com nada, que ele vai levar a colinhada e do cabelo arribiar. Aí esse pá de barreira, ele tá quase um maluco, se perder no Pernambuco, ele vai me apanhar. Mas ele pede Pernambuco, ele pede no outro canto, pede no Espírito Santo e pede até no Paraná.